Um domingo movimentado no campus da UFLA. Para garantir a entrada, muitos candidatos preferiram chegar bem antes da abertura dos portões. Teve gente que aproveitou os últimos minutos para dar aquela última olhada no conteúdo. Claudinei veio de Itajubá para tentar uma das 16 vagas. Até que eu estudei bastante, só que eu acho que eu tinha que estudar mais. Mas estou preparado para fazer, estou com um pouco de medo das questões, mas vamos ver se dá certo. Elias também é um dos concorrentes. Professor da rede estadual há cerca de 20 anos, ele decidiu mudar de ramo profissional. A gente tem que estar sempre procurando algo melhor, procurando uma estabilidade melhor, querer crescer também. Eu acredito que estar aqui na UFLA, mesmo saindo um pouco da minha área, técnico, eu sou professor. Mas é bom, e eu não vou negar também que às vezes mudar ajuda a gente um bocado de coisa também. A prova teve duração de quatro horas e foi dividida em duas fases. A objetiva, que contou com questões de múltipla escolha e a redação. Dos 5.509 candidatos inscritos, cerca de 4.200 fizeram as provas. Mesmo com essa desistência de 23% dos candidatos, a concorrência foi acirrada. Em relação aos outros concursos, tendo em vista que nós temos, para esse concurso, são ofertadas 16 vagas, então a relação candidato-vaga foi maior em todos os concursos que nós já fizemos para o cargo de assistente, que é o cargo mais procurado, assistente em administração. Esse foi o concurso que nós tivemos mais candidatos. Deu uma gelada, viu, na barriga. Agora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. E agora, essa quantidade de números de candidatos por vagas, sendo só 16 vagas, deu uma assustadinha, viu. Quase 700 pessoas foram mobilizadas para receber os candidatos. Além da UFLA, as provas também foram aplicadas em outras duas instituições. Nós não temos como comportar cerca desse número de candidatos dentro da instituição. E também porque ficaria um volume muito grande de trânsito, essas coisas. Então, nós tivemos que colocar, nós colocamos 3.800 candidatos dentro da UFLA, cerca de 1.200 não nilavras e cerca de 400 e pouquinho no Colégio Tiradentes da Polícia Militar.